Elder Ring terá duas DLCs, cara, loucura, devaneio, o que que está acontecendo? É rumor, não é? É doideira da internet? Então, a gente tem fortes indícios de a princípio ter uma segunda DLC chegando em 2025 para o Elder Ring. E a gente vai comentar sobre isso aqui, porque é meio loucura, né? Vamos lá que vocês vão entender o que está acontecendo. Deixa aquele seu like, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo. Então, vamos lá. Basicamente, o que aconteceu é que hoje, ou pelo menos viram isso hoje, um site chamado Databricks, que é um site de e-commerce das Filipinas, a princípio é um site grande, pelo que eu percebi, eles lançaram, mostraram ali a pré-venda de um controle da Thirst Master, que é uma fabricante de controles. Basicamente, pelo que eu vi, ela fabrica muito volante de corrida, de jogo, mas ela fez uma parceria com o Elder Ring para a fabricação de um controle. Até aí, tudo bem, sem problema. Só que, o que é o problema são as informações sobre esse controle. O controle até é bem bonito, eu não vou mostrar o controle aqui, e já já vocês vão entender o porquê que eu não vou mostrar imagens nem nada aqui, tá? O controle, basicamente, ele é uma colaboração com o Elder Ring, e está falando que a disponibilidade do controle vai estar disponível em fevereiro de 2024, e está escrito aqui, para se lançar junto com a Shadow of Earth 3, que é a DLC nova de Elder Ring, no aniversário de Elder Ring. Ou seja, a Shadow of Earth 3, como se estivesse para lançar no aniversário de Elder Ring, que é 24, 25 de fevereiro, tá? Então, a princípio, a DLC, Shadow of Earth 3, lançaria esse dia. Só que, primeiro ponto, é que isso aqui tem um adendo. Ele tem um tiquezinho, né? Que leva para a página acima, que a gente pode ler o seguinte, que os preços podem variar, e que as datas mostradas de lançamento podem estar sujeitas a mudanças. Então, isso aqui, pode, não, quer dizer, não é 100% confirmado que a DLC vai sair em fevereiro. Até porque, cara, eu acho difícil, tá? A gente não teve nada no The Game Awards. Ah, a DLC de Dark Souls 3 também mostrou trailers separados, sem mostrar em evento. Beleza, mas, tipo, isso aí era 2016. A From Software deu uma mudadinha, né? De um tempo para cá, ela tem mostrado muita coisa no The Game Awards, pelo menos na minha opinião. Claro que pode se repetir, mas eu acho que não. E a gente tem o Tamura falando que a DLC está indo bem, mas não esperar a DLC tão cedo, que ela vai demorar um pouquinho. Pô, o cara falou isso em dezembro, né? Novembro, dezembro. Demorar um pouquinho, tipo, fevereiro, não é demorar um pouquinho em fevereiro, é perto. Então, o que ele quis dizer é que a DLC ia demorar ainda. Então, eu acho que a DLC só vai chegar lá para a metade do ano, tá? Então, a princípio, isso aqui pode ser uma informação mais antiga, tá? Mas o fato é que estava planejado a princípio para isso. Mas isso aqui, beleza, né? As datas da DLC, a gente já está coringando com o negócio. Porque a From Software não faz um marketing decente, não mostra datas nem nada, demora para mostrar coisas. Daí a gente já fez um vídeo conversando sobre isso, né? O que me interessa mais são outros dois controles que estão aqui no site. E que eles falam o seguinte, esses dois controles aí são baseados um na Malenia, que é um controle meio vermelho. E um na Honey, que é um controle mais azul. O que eu achei mais bonito que o vermelho, se eu fosse comprar a companhia da Honey. Mas enfim, e olha o que eles falam aqui. Olha o que eles falam aqui. O lançamento desses dois controles estão sincronizados com o maior lançamento em Outer Ring de 2025. Ou uma nova expansão do jogo em 2025. Ou seja, o que dá a entender aqui é que a gente vai ter um lançamento da DLC em 2024 e uma outra DLC de Outer Ring de 2025. Será? Isso daqui me pegou, caras. Isso aqui me pegou. Eu pensei que assim, beleza. Essa informação, ela é antiga. Por quê? O que acontece? A DLC de Outer Ring, tá? E ela pode ainda ser antiga, né? Eu sou o estraga prazer de vocês. Sinto muito. Mas calma, calma. Que também não é tão forte esse meu ponto, não. Eu não acho tão forte. O Lance McDonald's, ele chegou um tempo atrás e falou, tipo, faz um tempo isso aqui já, né? Foi antes até deles avisarem sobre a DLC. A Shadow of the Earth Street, se eu não me falo em memória. Ele falou que a DLC de Outer Ring estava planejado... O Outer Ring estava planejado pra ter um Season Pass, assim como foi com Dark Souls, né? Ou seja, seriam duas DLCs pra serem lançadas. Só que, a princípio, ele falou que a DLC foi fundida em uma só DLC. E o que a gente teve de DLC, né? Considerada DLC até pelo próprio jogo, é o update do Coliseu que veio gratuito. Que adicionou o Coliseu. A princípio, o Coliseu seria um pacote junto com uma das DLCs. Assim como a gente teve no Dark Souls 3, que a arena de PVP veio junto com a Ashes of the Oriandel. Que era uma DLC menor. E a gente teve a Ringed City, que era uma DLC maior. Então, a princípio, seria isso. Uma DLC menor, né? E viria o update do Coliseu junto nela, pra implementar um pouco mais. E depois, uma DLC maior. E a princípio, eles juntaram tudo. Só que agora, eu tô achando que não era isso, né? Eu tô achando que o Coliseu, talvez, veio antes, pra poder trazer um conteúdo novo durante esse meio tempo. E que, ainda assim, vão existir duas DLCs. Talvez, será que é por isso que tá demorando? Porque eles tão fazendo as duas DLCs ao mesmo tempo? Estão dividindo equipes? Não sei. Mas, cara, isso aqui pode ser verdade, pelo fato de que? Por que eu não tô mostrando a imagem dos controles aqui? Simplesmente pelo fato que a Data Blitz removeu essa página da internet. Os caras tentaram upar em alguns sites lá. Esses sites foram derrubados. Então, cara, eu não vou mostrar a imagem aqui. Provavelmente, eles vão mandar o vídeo de Vasco. Vão mandar o vídeo de Arrasta pra cima. Mas, cara, a gente tem, sim, pontos fortes. Que a gente pode ter uma segunda DLC em 2025. Além desse Season Pass, né? A Bandai, a From Software, a Kadokawa. Eu lembro que, numa época... Eu tentei procurar matéria, só que eu acabei não encontrando. Eu lembro que, numa época, ele falou que eles tinham um planejamento de lançar... De deixar o Elder Ring mais longíquo. Trabalhar mais no Elder Ring. Então, pode ser que o sucesso mais inesperado... Que eles não esperavam o sucesso do Elder Ring. Mudou os planejamentos dentro da From Software. Ou seja, possivelmente... Cara, eu não descarto a possibilidade de que, pô... Eles tinham planejado uma DLC, né? Maior. E falaram, pô, vamos fazer uma em 2025 agora. Porque... A gente vai fazer, vai dar bom. Vai dar bom. O Elder Ring é um sucesso. Então, pra eles é bom fazer DLC. Porque é mais fácil. Pode ser uma DLC massiva. Mas, querendo ou não, é mais fácil. Porque ela já usa a base do jogo original. E... Você vende horrores. Então, assim... Do ponto de vista até comercial da Kadokawa. Isso aqui é bom. É... É viável pra eles. Porque é... Foi um hype. Foi um hype muito grande, né? Então... É... Eu não descarto a possibilidade... Da gente ter... Aí uma DLC em 2025 agora. É confirmado? Não é. É... Mas... Cara, eu não acho que essas informações são antigas. Porque, primeiro. Ela fala sobre o nome da Shadow of the Elder Tree. Então, ela não é tão velha assim, né? Pra um anúncio mostrar o nome da DLC. Se fosse antiga. Se fosse algo... Ah, sei lá. É um negócio mais planejado pra mostrar pra Bandai e tal. Eles mostrariam... Ah, quando a DLC 1 sair em 2024, por exemplo. Não teria o nome Shadow of the Elder Tree. Talvez. E... A gente tem aqui, né? Só que a gente não tem o nome da segunda DLC. Então, guys. O que eu espero? Eu espero que se isso aqui for verdade. A gente vai ter a Shadow of the Elder Tree. Que deve ser uma DLC muito grande. Em 2025, a gente vai ter uma DLC, talvez, menor. Ou... Será que a Elder Tree, ela é menor? E aí, na verdade, essa demora. Porque vai sair uma em 2025 grande. Eu não sei mais o que pensar. Eu não sei mais o que pensar. A From Software precisa mostrar alguma coisa. Mostrar algum teaser, alguma coisa. Né? Pra diminuir um pouco os ânimos. Né? Mostrar, talvez, datas. Pra galera... Se situar melhor, talvez. Não sei. Mas, né? O fato deles terem removido. Tentarem remover isso de qualquer forma. Me parece muito legítimo, né? Porque, se não, ia deixar lá. Ou ia mandar uma nota. Falar... Isso daí foi um erro e tal. Né? E... E vai sair só a DLC. E a data, né? Como já tá no site, poderia mudar. Então, beleza. Só que não. Né? Então, vamos aguardar. Pra ver mais informações. Mas, a gente pode ter duas DLCs da The Ring ali. Eu não sei. Como vocês acham isso bom ou ruim. Né? Porque, também, já tá meio que na data da From Software lançar o novo título. Será que ela vai lançar já meio que junto ali? Eu não sei como é que é o futuro da From aí. Né? Em relação a isso. Mas, basicamente, é isso aqui, meus queridos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um grande abraço. Ó, dessa vez eu não estraguei tanto aí a surpresa de vocês, não. Porque é bem válido isso aqui, né? Eu fico por aqui. Um beijo no popô. Tchau, tchau. Tchau, tchau.